E aí, tudo bem? É David Ayrton aqui do Tifo Online, tô gravando mais um vídeo pra você. Nesse vídeo eu vou falar sobre essa marca que tá aí, tá vendo? Governo de Portugal. Agora a marca é essa. Mas na verdade essa marca já foi antes. Eu vou explicar pra você a polêmica. Porque semana passada aconteceu uma polêmica em Portugal, onde trouxeram a marca antiga de volta para o governo. Como assim, David? Em 2023, o designer Eduardo Aires, que é bem conhecido, talvez seja o designer mais popular de Portugal, pelo menos mais famoso atualmente. Tem vários projetos, é premiado e ele criou essa marca que eu tô dando zoom. Tá vendo? Ele criou essa marca, em 2023. Essa marca foi aceita pelo governo anterior e começou a ser utilizada. Chegou e assumiu um novo governo, que inclusive tem outras ideologias políticas. E ele decidiu retroagir, né? Falei errado. Mas decidiu trazer de volta a marca anterior, antes de 2023, que é essa daqui. E aí causou certa polêmica entre designers, em certa parte da população portuguesa, pelo que eu li. Isso aconteceu semana passada, semana anterior da data de publicação desse vídeo. Eu li bastante coisa no LinkedIn. Eu vi os projetos. Eu publiquei no Instagram do Tiff. Inclusive, se você não segue o Tiff no Instagram, siga aí, ó. Tiff Alvesign no Instagram. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Olha só. Publiquei aqui. Então, siga o Tiff Alvesign pra você ficar sabendo das novidades. Já fiz a propaganda aqui, né? Pra você seguir o Tiff. Então, também, não se esqueça de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. E ativar as notificações. Beleza? Assim, você vai ficar sabendo das novidades. E o LinkedIn também. Me segue no LinkedIn, né? Que eu tô bem ativo. E aí, esse projeto foi comentado por essa designer, Inês Mota. Como você pode ver, teve 220 comentários. Teve uma outra publicação aqui do André Oliveira. Na verdade, foram várias publicações, né? Eu peguei essas duas aqui só. Porque uma fala a favor, que é a da Inês. Essa daqui fala... Coloca um ponto interessante, né? Que eu já vou comentar também. Tem publicações a favor, tem publicações contra. O próprio estúdio do Eduardo Aires publicou também. Aqui ele fala sobre o projeto, né? Como que foi. E aqui as discussões. Olha, honestamente, assim, não tem nada a ver. Então, tem gente falando a favor, tem gente falando contra. Aqui tem um videozinho de apresentação da marca. Você pode ver. E a questão maior sobre essa marca é sobre representar uma população, representar um país. É sobre também política. Não é comunicação visual trivial, né? É uma comunicação que representa uma nação. E envolve seus símbolos históricos, sua identidade, né? Mas está aí o projeto, para vocês darem uma olhada. Eu já vou acessar o manual de marca para dar a minha opinião. Então, é o seguinte. Você que é português, que está vendo esse vídeo, deixa a sua opinião. Porque, para a gente que não é do país, é mais delicado falar sobre algumas coisas, né? Nós não estamos vivendo realmente o que vocês sentem. Ou não estamos inseridos no contexto que vocês estão. Eu sou brasileiro. Mas eu sei que tem muita gente que me segue, que é de Portugal. Muitos portugueses consomem meu conteúdo. E aí eu decidi trazer essa visão sobre a marca. Essa foi a pequena introdução. Então, agora vamos realmente entrar no estudo. Primeira coisa. A gente tem que pensar, como designers, até que ponto vale subtrair uma marca para deixá-la minimalista ao extremo. Porque, muitas vezes, essa subtração, essa escolha por não apresentar certos elementos, pode causar o que algumas pessoas alegaram, e eu entendo, para essa marca, que é a não identificação com o país. A não identificação com a nação, com os elementos históricos de Portugal. Apesar de ter as cores, existe o verde, o amarelo, o vermelho, realmente fica bem abstrato, né? E não acredito que represente Portugal de uma maneira que você bata o olho e perceba que é Portugal. Muitas pessoas alegaram que essa bandeira parece a bandeira de Mali. Por exemplo, veja, as cores da bandeira de Mali. Apesar da luminosidade das cores ser um pouquinho diferente, olha como que pode confundir, né? Eu acho que se fosse um projeto para Mali, seria melhor, né? E aí falaram de outros países também, que parece com outros países. Enfim. A minha percepção, quando eu vi, foi justamente essa, de um país africano, sinceramente. Eu acho que foi muita abstração nesse projeto. Eu realmente acredito que poderiam ter incluído elementos que tivessem mais identificação ou pensado de alguma outra maneira. Eu tenho um projeto, eu fiz no Behance, que uma vez eu tinha um projeto de fazer um meetup, né? Nacional. E aí acabou não rolando, né? Infelizmente. Mas eu acho que ainda tenho no Behance aqui. Porque foi uma coisa que eu fiz... Ah, tenho aqui no Behance. Já era uma... Faz muito tempo isso aqui que eu fiz, né? E você percebe que também existe uma abstração. Eu pensei parecido com o Eduardo Alves. Pelo amor de Deus, eu não estou me comparando a ele, tá? Só... É bom citar isso aí. Mas você olhando isso daqui, pelo menos na minha percepção, você percebe que é Brasil, né? Porque tem o verde, tem o amarelo, tem o azul. E tem um formato da bandeira brasileira que é peculiar, que você não encontra em outras bandeiras. Então está abstrato também. E... Eu acredito que conseguiu representar o Brasil. Esse símbolo por si só, você identifica o Brasil. Já esse símbolo por si só, eu não sei se você identifica Portugal de bate-pronto. Talvez aí esteja o problema. Porque em questão de design, de projeto de design, esse república portuguesa, essa marca, é excepcional. Então, se você olhar aqui esse manual de marca, esse conteúdo que está aqui, é conteúdo para você utilizar em aula aqui, de exemplo. É muito bom, muito bem feito. Inclusive, eu acho que os manuais de marca devem ser feitos assim, que nem esse, online. Estarem dispostos dessa maneira. As explicações que tem aqui. O pensamento de design estruturado. Você está vendo a utilização do grid. Mas, não dá para você apenas se atentar a essas questões. Você precisa pensar design, não só como designer, né? Vamos dizer assim. Mas, tem que pensar em tudo o que está inserido. Tem que pensar na população, na representação que aquele símbolo pode trazer para aquela população, que não tem conhecimento de design. E que, realmente, vai julgar pelo que ela está vendo. E, por mais que a ideia seja, no primeiro momento, para a gente, possa parecer boa, você percebe que, no final, teve um adendo aí, que, realmente, acaba prejudicando a identificação de Portugal. Eu vejo assim, não sendo português. Você que é português e está vendo esse vídeo, deixa aí nos comentários. Eu vejo que, esse projeto, da maneira que ele está disposto aqui, no manual de marca, realmente é muito bom. Muito bom. Só que, a abstratação foi tanta, o minimalismo chegou a tanto, que as pessoas não conseguiram se identificar. E, não vejo que nem é uma questão política, de direita ou esquerda. É uma questão de... de identificação das pessoas com o país. Por mais que Portugal esteja vivendo um momento... mais turbulento nessa questão de política, partidária, mas, sinceramente, gregos ou troianos devem concordar que é difícil você encontrar significado e representação no símbolo. E essa marca, pelo que eu entendi, pelo que eu li, ela foi criada como uma marca de país. Ela não foi criada como uma marca de governo. E aí que também mora a questão. Tem um menino, esse André, menino entre aspas, que ele comentou aqui. A questão não são os símbolos, mas são as palavras. Se o novo logotipo, uma representação artística da bandeira portuguesa, ok, estivesse ao lado das palavras governo de Portugal, tudo bem, porque o governo português não é o país, é apenas um organismo público. O problema é quando se faz uma representação visual, artística, de algo tão sensível como a bandeira do país, colocando-a ao lado de palavras como República de Portugal. Eu concordo com o André. Eu vejo que se fosse uma marca de governo, e como aqui no Brasil nós temos marcas de governo, e sempre que lança uma marca de governo, a gente questiona, né? Legal, não é legal? Marca do governo de São Paulo, marca do governo brasileiro. Mas elas não são marcas que representam a nação, o país. Elas representam o governo que está naquele país e que vai sair em algum momento. Eu vejo dessa maneira. Se fosse um projeto que tivesse o texto aqui, o governo de Portugal, acredito que não teria esse problema, porque é uma representação daquele governo. E aí está mais abstrato, ok? As pessoas podem questionar ainda essa abstração, mas representa o governo que está no poder. Agora, uma marca que representa o país, porque esse projeto, ele foi feito para, pelo meu entendimento, ele foi feito para ser uma marca de país, independente do governo que passasse. E aí, realmente, eu acho que o minimalismo aqui foi muito grande. Novamente, como projeto de design, isso daqui é uma aula. Sinceramente, se você quer aprender sobre manual de marca, se você quer aprender sobre construção de marca, esse projeto é uma aula. Agora, sobre semiose, sobre significados, sobre semântica dos elementos, pensando no público que vai utilizá-lo, aí ele calhou e aí a gente discute até que ponto a gente pode deixar tudo minimalista, ou até que ponto a gente pode sobrescrever sobrescrever a nossa ideia de design, o nosso pensamento mais minimalista, a opinião de quem vai utilizar, quem realmente vai ver isso no dia a dia, a identificação das pessoas, os stakeholders. Então, é essa a minha percepção sobre a marca. Eu vejo que o projeto, como está aqui, ninguém pode falar que é um mau projeto de design. É tudo estruturado, tudo bem feito. Isso daqui é um projeto, sinceramente, se você é professor de marca, para você apresentar isso para os alunos, é excepcional. Foi pensado, foi estruturado. A tipografia, algumas pessoas não gostaram. Eu não vejo problema na tipografia, eu gostei da tipografia e eu acredito que combinou, calhou com o que ele queria passar e com o símbolo, né? É uma tipografia própria também. Então, você vê que tem todas as aplicações, eu gostei da tipografia, eu gostei de como eles utilizaram a marca em exemplos de layout. Então, realmente, em questão de projeto de design, veja que eu estou separando, tá? Projeto de design. É excepcional. Não tem como você falar que isso não foi um bom projeto de design. Mas, na questão do significado, que faz parte do projeto de design, sim, ele tem uma falha, na minha opinião. E a falha foi não representar o país da melhor maneira no símbolo, que foi o que pegou, que foi o que realmente pegou. Talvez se eles tivessem tirado essa bolinha aqui, amarela, né? Talvez se tivesse deixado só o verde e o vermelho, as pessoas identificassem mais Portugal, né? Eu entendi a ideia, eu, como eu falei, achei excepcional o projeto, mas, na semântica, no significado, eu acho que falhou e foi muita abstração um projeto como esse. Se você quer aprender sobre marca, eu sugiro que você veja esse manual de marca, porque ele realmente é muito didático. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar, sobre a marca anterior. Então, quer dizer que essa marca que voltou, que assumiu, é melhor que essa? Eu vejo que não também. Ela consegue representar mais as pessoas, né? Porque você identifica Portugal aqui. Mas em questões de aplicação, de você utilizar essa marca no digital também, é muito ruim, né? Esses símbolos aqui das caravelas, né? Se eu não me engano, é do Forte, né? De Portugal. Quem conhece a história de Portugal pode comentar aqui. É difícil de aplicar, né? É muito difícil. Essa marca não é uma boa marca que a gente pode falar, nossa, excepcional. Eu nem sei se tem estudo como a marca República Portuguesa tem, que eu mostrei pra você. A própria tipografia é uma tipografia, assim, comum, né? Que você baixa em qualquer local. Essa aqui parece até que é aquela museu serifada, né? Então, também não tem uma personalidade única, que é o que o governo, ou melhor, um país como Portugal precisaria ter. Então, eu vejo que tem problema, sim, nessa marca. Não vejo que ela é a ideal pra Portugal. Mas eu entendo que as pessoas prefiram ela porque ela, na questão semântica, se aproxima mais das pessoas. Ela traz mais identidade pras pessoas. Elas estão mais acostumadas com isso. Não é uma mudança tão brusca, não é uma mudança que você bate o olho num primeiro momento e não consegue identificar, não consegue se ver como português, como nesse caso aqui. Como eu até falei, né? Pra mim, quando eu olhei de primeiro, assim, eu pensei, é algum país português, é algum país africano que tem, que teve influência, né? Que foi colonizado por Portugal. Quando eu olhei em 2023, eu pensei isso. Imagina os portugueses. portanto, não é a solução ideal essa marca aqui. Mas eu entendo que as pessoas prefiram e eles terem voltado. E aquela questão que eu falei, né? Como marca de governo de Portugal, também atenua. Porque é uma marca, como o nome está descrito aqui, governo. Se for de governo, daqui a pouco vai sair, vai ter o seu tempo, né? E não vai ser uma marca que represente o país. Pelo menos eu espero que assim o seja. E pra finalizar, eu quero também dizer que não adianta também crucificar o designer, o Eduardo Aires, ou seu estúdio. Porque nós elogiamos ele, eu lembro na época do Facebook ainda, quando saiu essa marca, todo mundo falou bem da marca de Porto, da cidade de Porto, de Portugal. Foi o mesmo designer que fez. Ele tem vários projetos, né? E tem esse outro manual de marca aqui, que é mais antigo, né? Sobre a construção do logo da cidade de Porto. E todo mundo elogiou. As pessoas ficaram maravilhadas com esses grafismos, né? Esses padrões. Deixa eu colocar aqui pra você ver. Que ele criou através dos ícones. Nossa, ficou muito bom. E aqui você pode conferir todo o manual também. Como que ele construiu. É grande, né? Deixa eu passar aqui pra chegar a aplicação. Eu lembro que no Facebook nós não utilizávamos tanto o Instagram ainda como agora. Mas quando lançou isso aqui, os designers comentaram maravilhados. Nossa, ficou lindo. E é o mesmo designer. É o mesmo Eduardo Aires. Então, não é uma crítica ao designer em si. Ele é um baita designer. Você pode ver pelo processo de criação da própria marca que ele fez pra Portugal. Mas, acredito que foi realmente abstração demais pra uma marca como uma representação de país. Poderia ser abstrato? Poderia, mas teria que encontrar elementos que trouxessem mais identificação ou uma aplicação um pouquinho diferente. Eu entendo os portugueses que não se identificaram com aquela marca. independente da questão política. Eu não tô falando aqui se o governo tá certo, se o governo é bom. Não tô fazendo isso. Não tô fazendo esse mérito. Tô tentando falar mais tecnicamente falando de um projeto de design. Tá bom? Então, é isso. Se você tem outra opinião, você deixa aí nos comentários. Eu também discordo daquelas pessoas falarem que esse desenho qualquer pessoa faria ali no pente, etc. Aparentemente, sim, mas quando você vai ver o projeto, é tudo estruturado, pensado. Então, não é assim. Quem fala isso também tá falando besteira. E se você tem opinião diferente, deixa nos comentários. Se você quiser conferir esse manual de marca, eu vou deixar aí o link pra você aprender, porque é realmente um projeto bem legal, bem feito, só que falhou na questão semântica, na semiose, significados da representação da bandeira de Portugal. É isso. É uma discussão que cabe muito mais, né? Essa realmente é uma discussão que pode ir além e pra você perceber também, principalmente os designers gráficos, que muitas vezes não têm noção disso, de como é importante o seu trabalho, como que a gente pode aprofundar o design visual, não só o de interação, não só o de produto digital, mas pra camadas que venham discutir identificação, comunicação de uma empresa, de um país, identificação de um povo. Então, não é só fazer desenho, não é só fazer design, você tem que pensar, você tem que estruturar o seu, a sua ótica de design e criar da maneira como ele criou aqui, exceto, na minha opinião, o símbolo, infelizmente. Eu achei que foi abstrato demais. É isso. Então, sigam o trabalho do Eduardo Aires, que ele é um designer excepcional, continua sendo um designer excepcional, não é por isso que ele deixou de ser. É uma grande referência pra gente. E, curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, você pode ser membro aqui do canal, bem baratinho. Tem playlist sobre marcas aqui, eu vou deixar um vídeo pra você continuar estudando sobre marca aqui no canal do Tiff of Design. Se quiser aprender comigo, tem os links dos cursos também na descrição. Eu vou indo nessa, estudar galuxo, estudar galuxa, sempre um forte abraço, até mais, valeu!